Esse daqui é o mapa mundial do Naruto Storm Connections, e cada país é o território de um membro da Akatsuki. E hoje todos os membros da Akatsuki vão batalhar entre si pra ver quem consegue dominar o mundo. Ai 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 hein rapaziada, vai pegar fogo porque esses são os ninjas mais procurados do mundo. E essa roleta vai decidir quem vai ser o primeiro personagem da Akatsuki a fazer sua investida, no caso seu ataque. E caiu nada mais nada menos do que o Kakuzu. O Kakuzu se localiza nessa parte aqui do mapa, podendo lutar contra o Orochimaru, o Hidan e o Kisame. Mas é essa flecha que vai escolher o lado que o Kakuzu vai atacar, que no caso caiu pra cima e um pouco pra direita. Indo pra cima e um pouco pra direita, o Kakuzu vai de encontro com o Orochimaru. Então na primeira batalha teremos Orochimaru vs Kakuzu. E lembrando galera, essa ideia de vídeo quem deu foi vocês aí nos comentários. Então continuem mandando ideias que eu sempre leio todos os comentários. E me seguem lá no Instagram que eu sempre posto enquete ou até mesmo caixinhas pra vocês mandarem ideias pra vídeos. E desse jeito, a sua ideia pode acabar se tornando um vídeo. Rapaziada, eu vou estar jogando com o Kakuzu e o meu amigo Tereba vai estar jogando com o Orochimaru. E aí, Tereba? Fala aí, meu rei. Mano, eu vou te dar um cacete, mano. É só isso que eu quero dizer. Beleza, então. Galera, eu e o Tereba a gente joga praticamente no mesmo nível, então vai ser uma batalha bem equilibrada, né? Opa, opa. Pô, o Tereba é bem flexível, né? Ele é muito bom, tá? Ele é muito bom, mano. Ah, eu tô errando o counter toda hora, mano. Beleza. Boa. A gente tá igualado aqui de... De vida, sim. É, mas agora aqui. Beleza. Sabia que você ia fazer isso. Beleza, agora dá pra dar ali. Vambora. Vamos. E... Não, não, não. Ah, será que eu ganhei? Será que vai dar ali? Eu acho que não, hein? Não acredito, velho. Nossa, arrancou nada de vida. Que bom pra mim, velho. Eita, agora foi. Tá, voltou a minha troca. Beleza. Nossa, olha isso, mano. E finalizar. Opa. Opa. Calma. Para dar isso, mano. Parei. Tá, agora sim. Tá, Tereba, quem pegar agora ganha, mano. Beleza. Nossa, ganhei, mano. Caraca, galera. Eu explosei a substituição, hein, mano. Boa, boa, boa. Foi equilibrado, Tereba. GG, mano, GG. E depois dessa batalha mega equilibrada, o Kakuzu conseguiu derrotar o Orochimaru. E agora todo esse território, o Kakuzu domina. Sem mais enrolações, galera, já vou roletar a nossa roleta mágica aqui, a roleta da sorte. E vamos ver qual vai ser o próximo personagem a lutar. E no caso, caiu o Hidan. Um personagem bem interessante, hein, rapaziada. O Hidan pode lutar contra o Kakuzu e o Itachi. Mas quem vai decidir isso é a nossa seta, que caiu pra direita. E vindo pra direita, o Hidan vai de encontro com o Kakuzu. Então teremos Hidan versus Kakuzu. O legal, galera, é que essa vai ser uma batalha de parceiros, hein, mano. Até porque os dois eram duplas. Mas aqui no Dominação, mano, não tem essa de parceria não, filho. É tiro, porrada e bomba. Já estou aqui com o Hidan. O Tenshi, no caso, o Tereba já está aqui com o Kakuzu. E vambora, moleque. Ah, mano, vai dar dó de derrotar o Kakuzu, velho. Você acha? Aham, o Hidan, no caso, né. Beleza. Nossa, olha o seu rende, mano. É altíssimo, velho. Ah, então é por isso que você ganhou de mim? Porque o rende é muito alto? Mano, eu não sei se foi essa causa, tá ligado? Eu acho que foi. Vai, vambora. O que é o Tereba de objetivo? Opa. Vamos. Ah, é que quase par certo. Beleza. Agora é só jogar aqui pra cima. E vambora. E vambora. Deixa ele levantar, você tá ferrado. Você tá ferrado, papo reto. Tá mesmo? Ai, beleza. Sabia? Tá. Sabia? Vamos. Beleza. Nossa, olha o seu rende, mano. É muito bom, velho. Vamos. Beleza. Nossa, meu rende é muito alto mesmo, velho. É, é alto, mas... Olha, até pra pegar no pauta fica um pouco difícil, velho. Nossa, galera, agora ficou complicado. Vamos. Vamos, que agora aqui complicou, hein, galera. Nossa. Não acredito. Nossa. Não, não. Nossa. Opa. Vamos lá. Vambora, 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 moleque. Vambora. Ah, aí tá trolando. Beleza. Nossa. Ganhei. Caraca, será? Ganhei, ganhei, parça. Ganhei, eu tô falando. Não voltou a minha troca. Nossa. Caraca, mano. Kakuzo Gold, velho. Caraca, que isso. Gosto demais, gosto demais. E o Kakuzo foi atacado e conseguiu derrotar o Ridan. E disparou como personagem que mais tem território mundial. E lembrando, rapaziada, se você tá gostando desse vídeo, deixa o like que é de graça e ajuda muito o crescimento do canal. Também aperta aí o botão pra raipar o vídeo. Vamos tentar raipar esse vídeo aqui, galera. E se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. Chega de enrolações e roletei aqui a nossa roleta da sorte. Mais uma vez, eu quero muito que essa roleta escolha o Itachi, galera. Eu estou torcendo pro Itachi e vai vir ele, o Pen. Meu nome é Pen, galera. Vamos ver o lado que o Pen vai atacar e a nossa flecha caiu pra direita e um pouco pra cima. O Pen se localiza aqui no mapa. Se ele vier da direita e um pouco pra cima, a Nikkai te encontra com a sua amiga Conan. Então teremos Pen vs. Conan. Mais uma batalha de parceiros. Vambora, rapaziada. Já estou aqui com o Pen. Tá, aqui esse personagem que eu tô é bom, galera. Beleza? Ih, boa. Tá, o Pen aqui é legal, galera. O Pen aqui pra cumbar, mano. Ih. Opa, tem tem que coxar. A gente sabe que a Conan é muito melhor, né? Você acha que a Conan é melhor? Parça, ela tem o poder do amor, mano. Tem o poder do amor? Tem o poder do amor, parça. Boa. Ai, sua sorte, mano. Beleza. Opa. Oxe, minha vida tá vermelha. Como assim já, véi? Eu usei item de força, cara. Ô, louco, parça. Ih. Que roubato. Que item de força é esse, mano? Como assim do lado tá vermelho minha vida, mano? O Pen é muito apelão, galera. Que personagem apelão. Caraca, o Pen solou demais, mano. Que absurdo é o Pen, cara. Vambora. E depois dessa exibição de gala, o Pen derrotou a Conan. E agora todo esse território tá no domínio do Pen. Bom, vários personagens já lutou. Tereba, o que você quer ver lutando, cara? Cara, eu quero ver muito o Itachi, véi. Demorou. Se caiu o Itachi, então você joga com ele. Ah, mentira, mano. Mentira. Só porque eu queria jogar com o Itachi. Mas beleza, o Tereba vai ser o Itachi. O Itachi se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar contra o Kakuzu, Deidara, Pen e o Tobe. Mas é essa flecha que vai decidir o destino do Itachi. Caiu pra baixo e um pouquinho pra direita. E se o Itachi vier pra baixo, ele só consegue ir de encontro com o Kakuzu. Então agora teremos Kakuzu versus Itachi. Tereba, você queria ele, então você vai ter que ganhar, hein, mano? Pai, agora você sabe que, tipo assim... O quê? Vou acabar com a dominação aqui do Kakuzu, pai. Você acha, mano? Não acho não, mano. Eu tenho certeza. Opa. Boa. Cai não, cai não. Opa. Opa. Ah! Que da hora! Isso aqui foi cinema, hein, mano? Foi cinema demais, mano. Ah, e agora que complicou. Beleza. Vambora. Opa. Beleza, vambora. E agora pega aqui. Ai, caraca, que sorte, mano. Nossa, agora deu ruim. Nossa, peguei. Agora deu ruim pra mim. Nossa, linda, hein, Tereba? Lindo, eu filmei. Não, mano, eu somei Itachi, mano. Somei Itachi, Sharingan. Beleza. E caiu aqui, né? Ai. Nossa, minha troca ainda não voltou. Quando você substitui com ela carregando, você se ferra, parça. Eu tô ligado. Opa. Vamos lá. Ih, meu pai. Vamos. Acho que vai dar pra dar ali. Beleza. Volta, troca, não. Tomo. Vambora. Tá, carrega, carrega, carrega. Ai. Ah, não. Nossa, eu apertei pra substituir, velho. Não trocou. Nossa, Tereba, mano. Que bom. Não, não. Itachi e o Tia, mano. É uma terraça, velho. Só tem isso pra dizer. O pior é que eu apertei pra substituir e não trocou, cara. Que sorte, velho. E o Itachi conseguiu virar o jogo. E na sua primeira batalha, ele se tornou o personagem que mais tem território mundial. E agora, galera, eu quero saber a opinião de vocês. Qual o personagem da Katsuki que vocês mais gostam? O seu personagem favorito. O meu é o Itachi. E o seu, Tereba? Mano, o meu favorito também é o Itachi. Mas... Já que você já escolheu o Itachi, eu vou de Kisame. É, galera. O meu Itachi do Tereba é o Kisame. Então, comenta o seu que eu quero ficar sabendo. Já vamos roletar aqui, que agora vai vir o Kisame, velho. Fica vendo. Vai vir o Kisame, o Tereba. Não, você vem o Kisame. Eu vou jogar de Kisame, velho. Ah, ele gostou de lutar. Itachi e o Tia já estão no campo de batalha. Vamos ver o lado que o Itachi vai atacar dessa vez. E caiu pra baixo esquerda. Ah, não, Tereba. Não, não é possível, velho. Não é possível que você vai lutar contra ele, velho. Itachi versus Kisame, mano. Que absurdo, galera. Que absurdo, cara. Tá, eu vou de Kisame. Já estou aqui com o meu Itachi. O Tereba Kisi de Kisame, então ele tá de Kisame. Então, vambora, Tereba. Vambora, mano. Vamos, vamos, vamos. Vou te mostrar pra ele a minha Kisame errada, parça. Você vai mesmo? Aham. Beleza, então. Opa. Ah, esse daqui é roubado, hein. Opa. Gostou? Vamos. Beleza. Gostei esses scouters, seu, mano. Vamos. Oxi. Oxi, é o Itachi, filho. Beleza. Mano, sua sorte foi que acabou... Nossa, que sorte, mano. Que eu tava sem chakra. Ah, eu não vou cair nesse daqui na sua frente, né, mano. Eu acho que você ia, mano. Tipo... Ai. Beleza. Ih, toma uma materassa aí. Boa. Ah, cara. Beleza. Vambora. Vambora. Galera, se eu ficar meio quieto é porque eu tô só concentrado, mano. Ah, porque a... Você é meio... Ah, chefe. Oxi. É porque a sua troca voltou e a minha não, mano. Boa. Beleza. Entendi. O quê? Agora a sua voltou e a minha não. É, mas isso daí pode acontecer, mano. Ih. Não, não. Ah, descolhome, mano. Eu queria muito pegar nisso, velho. Caraca, Terema. Essa eu dei a aula, mano. Dei a gameplay de como jogar Naruto. Não, você mostrou como você joga de Itachi, mano. Você mostrou como você joga de Itachi. Foi correto, mano. Você curtiu, mano? Luci, mas tem um personagem que vai dar um coro nesse Itachi aí, mano. Eu quero ver, mano. Eu quero ver porque o Itachi aqui, mano, é meu favorito, velho. E depois dessa baita batalha, o Itachi derrotou o seu parceiro Kisame. E se tornou, de longe, o personagem que mais tem território mundial. E vambora, rapaziada, porque restam apenas cinco personagens. E desses cinco personagens, três ainda não lutou. Então acho que chegou a hora desses caras virem pra luta. Ou não. Porque o Pain quer lutar novamente, galera. O bom é que o Pain não consegue lutar com o Itachi, se eu não me engano. E a seta caiu pra esquerda. E se o Pain vim pra esquerda, galera, até seguindo reto. Que é bem difícil aqui fazer seguir reto aqui. Mas ele cai de encontro com o território do Tobi, mano. Bem no finalzinho, eu pego o território do Tobi. Então agora teremos Pain versus Tobi. E Tereba, quem você acha que é mais apelão, mano? Mano, eu vou de Tobi, velho. Tobi é muito forte, velho. Mano, é que o Pain aqui, ele tem um item, mano. Que salva, tá? Sério? Olha ali. Então toma. Beleza. Ah, não, 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 não. Esse daí de novo não, mano. Vambora, mano. Vambora. Ui, você não gastou um caminário até agora? Não. Opa. Quase gastei. Acabou o meu item de força, velho. Demorou então, Tereba. Vai vir pra cima aqui. Nossa. Oh, pior que o Tobi é muito rápido, velho. Vambora. Ai. Agora você vai cair. Não, não, não. Não é assim também não, mano. Calma aí. Mano, enquanto eu tô gravando aqui, Tereba, você não sabe aparecer. Nossa, vai tomar esse combo aqui agora. Apareceu um carinha aqui que quer observar aqui, mano. Nossa, dominação, velho. Pério, quem? Ele tá aqui do meu lado aqui. Nossa. Opa. Espero que não seja o Zetsu. Beleza. Vambora. É, Tereba. Eu acho que aqui não vai dar pra você não, mano. Não vai dar pra você não, mano. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. O Pain é muito apelão, cara. E venceu mais uma. O Pain conseguiu derrotar o Tobi. E agora todo esse território faz parte do domínio de Pain. Faltam apenas quatro personagens do nosso modo dominação. Só que desses quatro personagens, só dois tem território. O Deidara e o Sasori ainda nem saiu pra lotar. Vamos ver se agora a gente tem a sorte de cair com o Sasori ou com o Deidara. E, cara, os dois é muito ruim, na minha opinião. E eu não queria jogar com nenhum deles. E quem vai vir pra luta? O Sasori. Boa, meu Sasori. O Sasori pode lutar contra o Itachi e contra o Deidara. Vamos ver o lado que o Sasori vai atacar. E dessa vez caiu pra baixo. E se o Sasori vir pra baixo, ele cai de contra com o território do Itachi. Então agora teremos Itachi e Tihra versus Sasori. E o Tereba tá com o Sasori porque ele pediu pra jogar com o Sasori. Então tá bom, né? Tô aqui com o Itachi. Vambora, Tereba. Tu tá ferrado, irmão. Tô mesmo? Mano, você sabe que esse daqui que é o maior problema, né? Você acha? Calma. É só eu derrubar o boneco e eu te rusho. Você fica sem defesa, né? Mano, eu sou o Mensasori, parça. O que você tá falando aí, velho? Opa. Nossa, pior que o Sasori, mano. Tá, derrubei. Jogo o Amaterasu. Você tá correndo, dá o Amaterasu, mano. É, é tipo... Eu não lembro como defende nesse jogo. Opa, sério? É o RT, mano. Eu já sabia, tava só testando. Vambora. Tá, agora é a hora. Beleza. E... Uuuuh! Você não vai se desce em mim, né? Beleza. Tá. Mano, você... Beleza, vambora. Mano, a sua sorte, mano, é que eu tô com muito sintiácar, velho. Para de me meter o louco, velho. Você sabe que você é um dos melhores jogadores e atores que você tá conhecendo na sua face da vida. Sério? Aham. Então, beleza, então. Vambora. Tá. Vamos, galera. Tá, aqui eu me ferrei um pouquinho. Aqui eu me ferrei um pouquinho. Eu admito. Beleza, carrega. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Deixa eu mostrar um bug. Deixa eu mostrar um bug, ó. Sabia se você apertar, tipo, o Y e daí você for se transformar, você se transforma? Tá recebendo bug? Nossa, isso aqui é absurdo, mano. Nossa, que absurdo, galera. Eu me arrependi de ter deixado isso, mano. Nossa. Ah, eu me arrependi de ter deixado esse tempo, velho. Caraca, que miserável, velho. Mas tá bom, tá bom. Você jogou muito. Ganhei o bobo na clássica do ovo. Você jogou muito, Tereba. Você jogou muito. E na primeira batalha, o Sasori derrota o Itachi Uchiha. E na sua primeira luta, você tornou o personagem que mais tem território mundial. Restam apenas três personagens no nosso modo dominação. Então isso quer dizer que essa batalha é a semifinal. Quem vencer tá na final e quem não lutar já tá na final também. E agora a gente vai descobrir quem vai ser o corajoso que vai atacar. E se o Deidara for pra final sem lutar, eu vou ficar muito bolado, galera. Eu acho que ele ouviu. E o Deidara vem pro campo de batalha. E agora só nos resta descobrir qual lado o Deidara vai atacar e caiu pra baixo e um pouco pra esquerda. E se o Deidara vir pra baixo e um pouco pra esquerda, ele cai de encontro com o Sasori. Então agora teremos Deidara versus Sasori. E meu mano Tereba, eu jogo muito mal de Deidara, velho. Sério? Aham, eu jogo muito mal de... Ih! Eu acho que vou me dar bem aqui nessa paradinha aqui, mano. Eu jogo muito mal, mano. Olha isso. Beleza. Vambora. Ai. Vamo. Beleza. Aí não, aí não, Sasori. Pera. Ai. Ih, três anos que tá esse counter aí, mano. Que parada é essa, mano. Nossa senhora, mano. Eu jogo muito mal de Sasori, velho. Tá, isso daqui... Mas eu tô de Sasori. Vamo. É. Não, que eu jogo mal de Sasori. Eu jogo muito mal de Deidara, mano. Beleza. Vamo. Agora já era aqui pra você, mano. Vambora. É que me deu uma atrapalhada. Vamo. Beleza. Nossa, não volta nunca o Caminari, velho. Vamo. Opa. Vamo. Ai. Consegui. Vamo. Ai. Boa. Tá. Beleza. Acho que agora você tá ferrado, parça. Você acha? Ai. Não acho, não. Eu tenho certeza, mano. Derrotei... Eu derrotei o Kazekage, parça. Você derrotou o Kazekage, mano. Nossa. Ô, é muito difícil pegar o counter nesse mano, velho. Vambora. Uhum. Acho que agora eu me ferrei. Boa. Levanta, 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 levanta. Calma. Nossa, eu não acredito. Vambora, moleque. Você não vai fazer isso comigo, né? Vambora, velho. Vamo, bora. Beleza. Mentira que eu não peguei. Ih. Toma. Errou. Opa. Ih. Não, não. Defende, defende, defende. Não. Ih. Ai. Nossa. Ó a minha vida. Uh. Olha a minha vida. Olha a minha. Olha a minha. Ai. Nossa. Não, não, não. Caraca. Quase. Que batalha, Tereba. Caraca. Mano, essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi muito boa. Mano, batalhão, galera. Até agora, a melhor batalha do modo dominação foi essa. Palmas e mais palmas e mais palmas. Aqui é like, mais like, mais like e mais hype, galera. É isso aí, mano. Vambora. Na sua primeira luta, o Deidara derrotou o Sasori. E vai pra grande final contra o poderosíssimo Pain. Então teremos a final Pain versus Deidara. Eu já estou utilizando o Pain. O meu mano, Tereba, já está com o Deidara. Tá, eu sei que isso daqui vai ser chato, mano. Eu sei que... Eu sabia que ia ser assim, mano. Eu sabia? Sabia. Vambora. Ih. Ah, filha da mãe. Você curtiu, né? Opa. Beleza. Um pouco, curti um pouco. Eu não vou dizer que não. Boa. Eu realmente curti um pouco. Ih. Boa. Tá. Não. Oh. Ultimate do Pain, mano. Não acredito, velho. Eu jogo muito bem de Pain, cara. Olha a sua vida. Mano, tu é main Pain, velho. Para dessa. Opa. Que... Não devia ter feito essa substituição. Beleza. Foi de garfo no dia de sopa. E o Pain amassou, né? Eu jogo muito bem de Pain. Você errou na hora que você deixou o Pain comigo, mano. Eu jogo muito bem de Pain. Não botei fé, não botei fé, velho. Que eu jogo bem de Pain? Aham. Eu achei que eu ia conseguir spamar o meu X ali. Você viu que eu estava spamando o X? Só que nesse... Ah. Maldito, Pain. É isso, galera. É isso. E depois dessa batalha, o Pain derrotou o Deidara. E se tornou o nosso grande campeão do nosso modo dominação. Bom, rapaziada. Esse foi o nosso modo dominação da Katsuki. Lembrando que foi ideia de vocês. Então segue no meu Instagram que está aparecendo aí na tela. Eu sempre posto umas enquetes ou algumas coisas que as ideias de vocês podem virar vídeo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias. Assim você não perde nenhum. Deixa o like, aquele hypão no canal. Para hypar o vídeo e ajudar no engajamento. E até o próximo. É nóis.